Os SSDs, unidades de estado sólido, já não são novidade para os entusiastas de tecnologia. Afinal, sabemos as vantagens que a tecnologia traz em relação ao HD, especialmente para gamers. Isso inclui menor tempo de boot do sistema operacional e texturas que carregam mais rápido durante os games. Sem contar que você passa muito menos tempo vendo as telas te carregando. O problema é que para quem tem um notebook, nem sempre é tão simples achar espaço para instalar um SSD. É para solucionar esse problema que existem as unidades de estado sólido MSATA. Com o seu tamanho reduzido e o mesmo desempenho de um SSD tradicional, ele é perfeito para notebooks. Nesse vídeo, vamos ensinar a instalar uma unidade MSATA num laptop. O primeiro passo, claro, é ver se o seu aparelho possui uma entrada do tipo. Alguns notebooks mais recentes já vêm com a conexão M.2, que possui tamanho parecido, só que não é a mesma coisa. Elas inclusive têm uma velocidade um pouco maior. Só que aqui o papo é MSATA, então vamos ao processo de instalação. Vamos começar tirando a carcaça do notebook. É só virá-lo de cabeça para baixo e retirar os parafusos. Aí, o processo é bem simples. Basta encaixar o SSD na entrada MSATA e apertar o parafuso. Como você pode ver, a gente nem mexe no HD que já veio com o notebook, que é onde está o sistema operacional. Agora, basta ligar o laptop que o sistema vai detectar a nova unidade. Só fique atento que você vai precisar formatar o seu computador. Terminando a instalação do Windows, veja como o boot do sistema fica consideravelmente mais rápido. Outra boa maneira de mostrar a diferença no desempenho é rodar um aplicativo de benchmark. Nesse caso, vamos rodar o ATTO. Confira na tela os resultados. Como vocês podem ver, as velocidades de leitura e de gravação no MSATA são muito superiores às de um HD convencional.